Olha nesse vídeo que eu estou com rápido tutorial aqui porque nesse vídeo te ensino como você seguir uma pessoa aqui no Twitter você vai seguir aí uma pessoa famosa um parente aqui no Twitter Beleza vamos direto ao ponto então deixar de enrolação abre aqui o Twitter Beleza eu abro aqui o Twitter e aqui vai vir o filho vamos supor que o filho Beleza que vai vir e aqui vai vir a página inicial aqui do Twitter para você está seguindo uma pessoa você precisa pesquisar o nome da pessoa que é na barriga de pesquisa aqui ó pode ser uma pessoa famoso ou qualquer tipo de pessoa Beleza você coloca aqui é o nome da pessoa o nome aí do perfil da pessoa Beleza é eu vou colocar aqui ó como exemplo vou colocar aqui Hulk que eu venho aqui os contatos aqui beleza vem aqui uns perfil aqui ó vou clicar nesse aqui só como exemplo Beleza quando você quer seguir uma pessoa Beleza você achou que a pessoa aí você basta vir aqui ó seguir quando você vai seguir aí vem seguindo Beleza aí já a partir do momento já estou seguindo aqui é esse perfil toda toda vez que essa pessoa aí é postar uma postagem eu vou receber aqui igual estou recebendo aqui do Neymar Beleza espero que você goste desse tutorial aí Beleza é assim que você se alguma pessoa clicou em no meu perfil e vou seguir Beleza espero que você goste desse perfil aí e até o próximo vídeo